Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado por vir, é um prazer estar aqui, é uma honra poder te receber no meu canal hoje, galera é o seguinte, eu estou aqui para enfrentar a Rainha Guiná, que é a boss fight, pelo menos muitos dos meus amigos tem dito que é a boss fight mais terrível do game, e eu não vou duvidar, eu tentei quando eu estava no nível bem abaixo, tomei uma surra dela e falei para mim mesmo, eu não volto mais até que eu tenha upado bem meu personagem, não estou com as armas no nível máximo, que é o 9, eu estou com elas no nível 8, a armadura, eu estou usando a armadura base do game, armadura padrão, só que upada até o nível máximo, e vamos ver mano, vamos ver qual é que é, peço para vocês que já deixem aquele like desossador para auxiliar o nosso trabalho, quem não é inscrito, se inscreva, e avalie também né, a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, para conversar comigo nas redes sociais, mano, bater o papo gostoso lá nos grupos que nós temos no Telegram, vamos lá, vamos ver qual é que é, mano, eu estou em Muspelheim, para quem não está ligado, é em Muspelheim, em determinado momento do game você vai conseguir dois pedaços de semente e tal, para poder chegar nesse reino, aqui tem uma missão de nome Ocrisol, já fiz todas elas e tal, e agora em questão eu estou indo para a boss fight da mulher, mano, e vamos ver qual é que é, espero que eu consiga passar, se eu não conseguir, eu perdi o vídeo, tá ligado, se o vídeo foi postado é porque eu consegui, mas vamos lá, é aqui ó, essa passagem é aqui, Tente o que quiser, os resultados vão ser iguais, Ótimo, vou fazer você pagar pelo que fez, Nossa, eu apanhei demais, meu amigo, Suba, suba, Ressonida, Ah não, Que gol, cê aguenta? É desse jeito, É desse jeito, vamos lá, Ótimo, vou fazer você pagar pelo que fez, Ajoelize-se! Ô, Ah mano, era só... Uo, Uo, Ajoelize-se! Uo, 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 É o encantamento! Esquiafa! 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 Eu ainda vou lembrar dos golpes dela, mano. Vamo! Cuidado! Você tá cheio de bifrost! Uma eternidade depois... Entende o que quiser! Os resultados ótimos! Só se você pagar pelo que fez! Esquiafa! Você nos abandonou! Tem sangue de água! É o encantamento! Cuidado! É o encantamento! Esquiafa! Que pancada, você tá bem aqui? Que merda! Eu vou arrebentar você! Tomei! 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 Que desgraça! Hum. Eu não posso mudar isso, nem mesmo me desculpar o suficiente. Mas o ódio, a vingança... Livre-se disso. Termine isso logo. Que merda. Sim, Irma. Caraca, mano... Caraca, mano... Meu amigo! Tá, ganhamos bastante coisa aqui, hein? Dá pra ver no diário da Aguinal algumas coisas. Ó, armadura. Nós ganhamos uma armadura nova pra freia, caras. Olha só. Deixa eu tirar meu... Pronto. Olha aí. Olha que armadura pica pra freia que a gente conseguiu. Brabo, né? Muito, muito brabo. Beleza. Vamos a ela. E aqui em armas mas a gente tem uma invocação nova pra ela também. Aqui, olha isso. Legal. Já vamos aumentar o máximo. A gente ganhou um round também. Olha aí. Brabíssimo. Aumenta muito. Nossa, cara. Gostei. Segura L1 por vários segundos pra carregar o escudo depois L1 e L3 pra disparar uma rajada. Vamos ver. Carregou. Aí. Ó. Interessante isso aqui, hein? E ó a freia. Nossa, mano. A mulher tá bonita demais. Olha isso. Tá muito top. Top. Caraca. A freia tá muito top. Tá muito braba. Muito braba. É... A invocação dela... Vamos ver qual é que é. Nossa. A mulher é braba mesmo. A mulher é braba mesmo. Bom, galera. Então é isso. Terminamos. Conseguimos finalmente derrotar essa desgraça. Ganhamos o troféu que tava precisando. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, cara. Como é que foi a luta de vocês contra esse capeta aqui. Porque olha... Aqui eu não vou poder mentir, não. Apoio pra caramba. Obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.